Ford atualiza a situação do motor com a Red Bull e McLaren fala um dado bem interessante que pode fazer com que a briga na McLaren fique ainda mais legal, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vocês têm votado lá no iBest e no Ressaca, eu sou muito grato a vocês, subimos já algumas posições e claro você pode continuar votando todos os dias no link que vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu realmente agradeço demais, tem sido muito legal ver o apoio de vocês. E já aproveito para falar que se você tiver interesse em camisetas da Fórmula 1 de todas as equipes e pilotos tem a paddock BR com cupom Ressaca F1, você tem desconto e frete grátis e também você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming pelos melhores preços, os links estão aí na descrição, você ajuda o canal. Vamos falar de Fórmula 1, temos duas notícias bem legais, bem curiosas sobre a Fórmula 1, começando com a Ford. Nós estamos falando já há algum tempo sobre o motor Ford Red Bull ou Red Bull Ford, que em tese, de acordo com rumores, não está no seu melhor, não está tão bom quanto o dos rivais. Estão tendo problemas, tem rumores de que tiveram problemas graves com os testes, só que, claro, isso até o momento não foi confirmado nem por Red Bull nem por Ford. E aí, a público veio o CEO da Ford nos atualizar sobre a situação do motor e você confere aí na descrição toda a entrevista, como sempre deixo para vocês. Então, pegando os principais pontos, ele reafirma aquilo que já tem sido dito há muito tempo, de que estão, sim, alcançando todos os objetivos e alcançando os marcos desejados. E na Fórmula 1, o desenvolvimento é muito mais rápido do que em outros ramos do automobilismo. Você precisa ir a todo vapor desde agora até 2030, quando, em tese, encerra esse regulamento de motores, nós não sabemos se vai ter alguma mudança em 31 em diante. Ele também diz que, dentro dos objetivos e dentro daquilo que eles têm como experiência na fabricação de motores, definiram determinadas metas naquilo que acreditam ser o suficiente para serem competitivos em 2026. Eles não têm ideia de onde está a concorrência, qual é a curva de desenvolvimento, não tem essa comparação direta. Mas se olham para aquilo que acham que vai ser, então estão numa boa posição com o desenvolvimento atual. Ele também reconhece que a Ferrari, por exemplo, tem uma certa vantagem pelo simples fato de que já fazem isso há muito mais tempo, porque tem conhecimento mais amplo sobre a tecnologia, então é óbvio que esses caras como Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, têm mais capacidade inicial de desenvolver esses motores. Mas não coloca isso como um problema, na verdade é tido como normal e não sendo um empecilho para o desenvolvimento do motor Ford Red Bull em alto nível. E por último, vai colocar que existe sim uma equipe da Ford prestando suporte técnico diretamente em Milton Keynes, e eles trabalham com motor de combustão interna, turbo, também a parte elétrica toda sendo feita com ajuda, então você tem uma troca de experiências aí, já que a Red Bull contratou muita gente da Honda, e aí você tem o pessoal da Ford também ajudando, então está sendo uma força conjunta. Isso acaba também acelerando um pouco o processo de aprendizado e, claro, ajudando nesse desenvolvimento de motor. Então o discurso do CEO da Ford é basicamente o mesmo do Christian Horner. A gente tem que lembrar aqui para vocês que quando estourou aquele problema do Christian Horner, a Ford foi uma das que se manifestaram publicamente pedindo uma solução rápida por parte da Red Bull, uma investigação rápida e uma solução rápida porque eles não queriam se envolver com questões desse nível. A Ford colocou que tem valores a serem zelados e tudo mais, então agora eles deram uma recuada nisso e estão alinhados com a Red Bull novamente, lembrando também que o caso Horner deve ganhar um segundo round em breve, né? As coisas estão acontecendo nos bastidores, a gente está na espera, no aguardo daquilo que deve acontecer ou que deve sair em breve na imprensa, beleza? Então é isso, motor Red Bull Ford indo pelo caminho do estamos batendo as metas, mas não sabemos aonde os outros estão. E o que nós temos então são aqueles rumores de que falam que a Mercedes seria a mais adiantada e tal. Agora, quem sabe disso? Quem tem essas informações? Se os rumores estão acontecendo, se alguém realmente tem essa informação, é porque os dados estão vazando de um para o outro. Então fica um pouco complexo isso e eu não duvido que tenham dados vazados, mas numa forma geral eu acho que está sendo mais rumor do que propriamente algo conclusivo. E até lá, até 2026, muita coisa pode acontecer, pode ser que aquele que está pior hoje possa melhorar amanhã. Mas enfim, diz aí se você confia nesse projeto Ford Red Bull. Agora vamos falar sobre McLaren, isso porque no ano passado, talvez você se lembre que o Lando Norris falou, olha, o Piastri está me forçando a melhorar, ele é um cara que anda num ritmo muito forte e os dois são jovens, então o Lando Norris falou, realmente, ele vai me dar trabalho. Bom, por que eu resgatei essa fala do ano passado do Lando Norris? Porque agora o André Stella, o chefe da equipe, elogiou bastante o Oscar Piastri pela performance dele com o pacote que não era o completo. Isso acontece porque no qualifying, de acordo com os dados da McLaren, o Oscar Piastri foi mais rápido do que deveria ser, o gap entre ele e o Norris foi menor do que deveria ser. E também na corrida, o Piastri conseguiu durante um bom tempo ter um ritmo muito forte, melhor do que o esperado, para um pacote, vamos dizer, pela metade, como ele tinha na corrida. O que isso significa? De acordo com o próprio André Stella, que os dois estão numa posição muito forte, mas principalmente o Piastri. O Piastri está surpreendendo e o próprio Norris observou a corrida do Piastri e tomou aquilo como ok, nós estamos fortes, nós podemos bater de frente com esses caras, mas vendo que o Piastri também estava muito forte na corrida. Então o Lando Norris já entendeu que sim, ele tem aqui um concorrente, ele tem um cara que pode vir a ser um grande problema para ele nos próximos meses, caso o Piastri mantenha esse nível de atuação. Ele já teve um ano de aprendizado, fez algumas corridas muito boas no ano passado e algumas mais ou menos também. Esse ano também está oscilando um pouco, mas existe uma expectativa muito grande em cima do Piastri. E aí por último, o André Stella lembra que o carro do Piastri teve sim, menos atualizações e tudo ocorreu conforme o planejado, conforme aquilo que estava no simulador. Claro, o Piastri acabou andando um pouquinho melhor, então ótimo, né? Se você tem um carro que está andando melhor do que no simulador, como é o caso da Haas, por exemplo, ótimo, você não vai reclamar disso. O problema é quando o carro no simulador vai bem e depois na pista vai mal, como tem acontecido, a gente tem falado da Mercedes. E aí ele também acaba elogiando todo mundo da equipe, falando que é um testamento do bom trabalho feito não só na parte aerodinâmica, mas todo mundo no design, todo mundo que participou na criação dos upgrades e na entrega disso, enfim. Acabou elogiando toda a equipe, todo mundo que ajudou nessa construção de ganho de performance na McLaren. Então vamos ver, eu estou ansioso para ver essa batalha, são dois jovens pilotos, o Lando Norris é uma grande promessa, o Piastri é tido como um prodígio, existe muita expectativa, a dupla da McLaren tem tudo para ser muito forte e se entregar em um carro bom, por que não pensar que esses caras podem dar trabalho? Eu acho que é totalmente plausível, pelo menos falando hoje, né? Em maio de 2024, eu tenho essa impressão. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaco F1, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!